Qual que é a motivação do Bob hoje em dia? O que você corre atrás? Cara, na verdade assim, é continuar aprendendo, né? Continuar evoluindo de alguma maneira, continuar fazendo coisas que eu nunca fiz e juntando as habilidades e experiências que eu adquiri até hoje pra montar ideias novas. Acho que tem o lado de competição que é legal de estar ali e tal, mas não é mais o que faz a coisa girar, né? Não é assim, tipo, ah, eu tenho que estar competindo pra poder me manter, né? Relevante. Não, eu tô competindo porque tá ali, a galera tá ali, pô, vamos lá, vamos competir. Obviamente que na Mega Rampa ou no Vert, né? É uma categoria que eu participo aqui e ali. É, enquanto eu estiver dando trabalho eu vou estar ali. Mas tem muitas ideias, tem muitas coisas ainda pra materializar, né? Muitas que me independem de competição, né? O skate tem essa coisa que você não precisa de competir pra manter relevância. Você pode gerar conteúdos e criar rampas diferentes e acho que é isso, né? Dá essa continuar e evoluir. Você compete com uma galera muito jovem, uma galera de 16, 17 anos. Como é a sua relação e qual é a sua preocupação com essa geração mais nova de skatistas que você encontra? Na verdade, eu não tenho preocupação nenhuma com eles. Eu sou muito orgulhoso desse skate que eles desenvolveram aí, do que eles fizeram e estão conquistando o espaço deles aí. É uma molecada que tem um skate diferente, com uma energia bem lá em cima, principalmente o Pedro Barros. Então, é inspirador de continuar. Acho que a gente usa essa energia da galera que tá chegando pra continuar atrapalhando aí eles um pouco. Durante muito tempo e até mesmo hoje em dia uma galera considera você um dos melhores skatistas do mundo. Como é que é a sensação de ser um dos melhores do mundo em alguma coisa? Ah, mas a galera considerar e eu ser são duas coisas diferentes, né? Mas eu acho que é um respeito e é um carinho muito legal. É um trabalho, acho que é do que vem sendo feito há muitos anos. Mas é uma coisa assim que não tem como pegar e falar assim Porra, o melhor cara que anda de skate, não existe isso, né? Cada um tem um estilo, uma personalidade diferente. Agora, sinto sim uma responsabilidade, né? Você sente uma responsabilidade grande pela molecada que se inspira em você, né? Acho que é mais nessa coisa assim de conduta e tá seguindo e tentando, né? Dar essa energia pro lado positivo pra essa molecada seguir esse caminho. Mais do que qualquer coisa, acho que se vale alguma coisa esse título de melhor skatista, é pra isso. É pra poder direcionar de alguma maneira legal. Você tem uma série de fraturas e lesões durante sua carreira. Como é que você se recupera? Como é que é esse momento de dor? Como é que você faz? O que você pensa? Na verdade é muito pragmático. Machuquei, o que que houve? É, quebrei o osso inteiro ou dei uma estirada no ligamento. Aí, tipo, qual? É o braço? É o pé? E aí, você analisa a situação e é o que é. Não tem como... Pô, meu Deus, eu machuquei e agora não. O que que aconteceu? Então tá, então agora o que que tem que ser feito? Vamos lá. É muita calma, porque eu já me acostumei a... No começo, você esquece e fala... Nossa, é agora, cara. Vou ficar sem andar de skate e quanto tempo você começa a entrar em... Mas não, não tem essa. É um pequeno break, eu vejo, né? E eu posso aprender outras coisas enquanto eu tô machucado. Se eu quebrei o braço direito, tem um monte de manobra que eu posso aprender com o braço esquerdo. Com o grab, se eu tô com os dois machucados, então... Eu não pego no skate, né? Se eu tô com o pé quebrado, aí eu não ando. Aí você vai indo. Qual que você acha que é a dificuldade que um cara tem no cenário de hoje pra começar a seguir uma carreira profissional no esporte como o skate? A dificuldade maior é que não é tão fácil você se destacar. Você pode até fazer manobras incríveis e ser um cara altamente técnico. É uma coisa mais de personalidade e a galera conectar com você, né? O seu personagem, o que você tem, né? O carisma, aquela coisa toda. Então, conseguir patrocínios, né? Que não é um momento fácil e também não é um ramo muito exposto. Hoje em dia, né? Você tá na elite que você é exposto. Você tem lá, né? O canal aberto fazendo grandes eventos e tal. Mas não é sempre que acontece. Então, você tem que fazer muito um trabalho. Tem mídia social, né? Mudou também o cenário de patrocínios. Então, você tem que ter um trabalho de engajar com os fãs. E é isso. É você chegar como profissional já meio com tudo isso compreendido. Não é fácil. Geralmente, a galera acaba com um talento bem cedo, que ainda não maduro como profissional. E aí, quando chega essa maturidade, às vezes chega tarde. Até tudo isso casar com talento, com maturidade, com experiência no skate. É uma coisa assim. Então, é legal de ter um direcionamento. Dar uma olhada em quem já tá lá há muito tempo. Como é que é feito. Enfim, né? Acho que isso aí é o mais difícil. Podia acompanhar um pouco você de longe hoje, ao longo do dia. E uma coisa que eu pude reparar é uma humildade muito grande, assim. Não tem nenhuma grande loucura, uma grande ostentação. Como é que é pra você essa preocupação em... Você tem uma preocupação em manter quem você é? Ou você é assim mesmo e nunca se preocupa com isso? Ah, não. Mas, é. Se eu estiver preocupado em como eu vou aí, eu já não tô sendo sincero, né? Então, acho que é uma coisa assim. Eu sou quem eu sou e sou desse jeito. Então, é fácil. Não tenho que calcular como que eu tenho que ser. Então, é uma coisa muito natural mesmo. Até porque eu só sei andar de skate. Qual a diferença que eu tenho de uma pessoa pra outra? Se eu só tenho mais habilidade no skate. Isso não quer dizer que eu sou nada a mais do que ninguém. Então, eu vejo meio que nesse... Acho que é a realidade. Então, eu vou fazer o quê? Qualquer coisa diferente é uma ilusão. Então, eu vou estar... Quem vai estar se ferrando sou eu. Qual o conselho que você dá, uma motivação que você dá pra um cara que tá querendo ser bom em alguma coisa. Seja o skate, seja um trabalho novo. Qual que é o conselho que você dá pra um cara que tá fazendo isso? Ah, isso é simples, cara. Não pense em dinheiro. Essa aí é a coisa mais real e o conselho melhor que eu posso dar. Obviamente que é uma coisa que vai vir natural. Se a pessoa é apaixonada pelo que faz, né? Vai gastar muito tempo ali fazendo e dedicado e insistindo, né? Não desiste fácil. Não tem essa de... Alguém falou não. Ah, você nunca vai conseguir isso. Só que tá ali dentro de você a vocação. Você acredita? Só basta isso. Então, acho que é a gente seguir independente da opinião dos outros, mas também seguir onde o nosso coração tá, não o cofre. Maravilha. Valeu, valeu, obrigado. Obrigado.